Oba! Oba! Você tá bonito! Para! Não põe a mão em mim! Eita, homem brabo! O que é isso? Põe a mão na avó, então. Ai, meu Deus! Pãozinho da avó! Você falou que o Gabriel já saiu. Não vou falar nada, oi. Ele que tem que vir aqui por livre e espontânea vontade. Não, mas eu vou falar. Som, som. Ó, o aparelho tá descarregado ainda. Nossa, cada pãozão que deu. Ah, você precisa ficar daquele tamanho dele, né? Olha só, gente. Vocês querem aprender a fazer esse pão? Vocês querem que eu passe a receita? Receita milenar, que veio da Itália. Para! Não é? Não veio da Itália, que a tua bisavó que trouxe? Não, veio da Rússia. Rapaz, pãozão, hein? Minha avó era russa. Você tá pronto? Você tomou café da manhã? O que você tomou de café da manhã? Com pãozinho. Pãozinho? Falar nisso, tem que comprar mais, né? Tem que comprar mais pãozinho. Tem que comprar mais pãozinhos. Depois que a gente sair de lá, a gente passa na padaria. Mas ele não come o seu. dinheiro para a sua avó. Ah, não come eu? Ou ele come? Eu acho que ele come. Ah, ele come? Come. Ah. Eu sei que ele não comia o seu pão, hein? Ele é enjoadinho. Enjoadinho. Enjoadinho que só vem. Enjoadinho isso, filho. Olha, gente. Sinceramente, eu não sei como. Olha o tanto que comeram do bolo. Eu não sei como. Não veio ninguém aqui, não é possível. Não, não veio. Não veio ninguém. Eu já vejo aí, mas vocês estavam fazendo vídeo e a gente nem entra. Tá vendo? Porque, sinceramente, se eu não tivesse de regime, metade desse bolo já tinha ido. Eu não tenho dúvida disso. E na hora que saísse o pão, meu Deus do céu, eu ia comer metade de um pão. É a verdade, gente. É o cainho. O cainho da vovó. O cainho de hoje. Ah, o cainho come. Come mesmo. Olha o menininho que come, rapaz. Conhece o cainho? Ah, olha. De quando eu vim pra cá, olha, o trem é bom, hein? Eu falo a verdade pra vocês. Vovô, vai sair pão da vovó. Para, vai fazer pão, não precisa comprar. Você come o dela? Hã? Você come o pão ali? É nóis que eu como. Ah, é? Beleza. Tudo animado, aguardando a chegada da irmã da vovó. Hoje, a irmã da vovó tá aí. Depois de 11 anos, elas vão se ver, vão se reencontrar. É o programa De Volta Pra Minha Terra. Com a internet, a gente conseguiu encontrar a irmã da vovó Elza. Tô brincando, gente. A tia mora em São Paulo. Aí ela vai vir fazer uma... Jundiaí é perto de São Paulo, vó? Jundiaí é perto de São Paulo. É lógico. Jundiaí é perto de São Paulo. O vó! Que dia... Que dia... Que a gente vai pra Jundiaí. Sem aparelho é difícil. O que é? Fala mais aí. Que dia a gente vai para Jundiaí. De dia? De dia. De dia a gente vai pra Jundiaí. Que dia? Qual dia? Fala, vou saber. Você topa? Eu não. Por quê? As pernas dele não ganham. Vê os parentes. Vai vocês. E você? Eu vou pra Mutuca. Fazer o quê? Cara, a gente vai pra Mutuca aqui mais pertinho. Fazer o quê? Hã? Fazer o quê em Mutuca? Que dia que eu vou pra Mutuca, o dia que os ônibus começarem a correr. Eu tô falando sério? É. Vê o aparelho. Tá sem carregar. Daquela hora já carregou. Não carregou. Acabei de olhar. Vai. Vai, senão eu vou pôr eu. Eu olhei agora. Tá sem bateria. Sem bateria. O quê, senhor? Hã? Eu falo. Não há carca. Não há carca. Eu aviso. Não há carca. Você não deixa a gente fazer as coisas? Põe o paparilho aí que você ganha mais. Não, deixa eu tiro ele. Tá sem bateria. Tá sem. Você acha que vai demorar três dias pra carregar? É doze horas. Perfeito. Agora você vai sem aparelho lá. Não há carca. Quer fazer tudo da sua moda? O filho da carreira não tapa. Ah, é? É. Não tapa. Não tapa. Vamos esperar. Na hora que a gente sair, você coloca. Que hora que a gente vai sair daqui? Vai estar sete minutos. Caio, ele disse que mudou pra... Nove e quinze e nós saímos daqui. É. É? Certeza? Hoje, eu vou fazer a sua vitamina. Hoje. Ó. Precisa voltar a tomar vitamina. Tomar, pode ser aquela porcaria lá, senhor. Te faz bem. Eu faz. Faz bem pra quem não toma. Não é assim. Coloca o seu tênis. Deixa não, ô, pô. Pra andar, tem que pôr o tênis. Tem que pôr o tênis. Não tem. Só o tênis. Eu vou de chinelo. Eu não vou deitar pra gente me examinar nada. Eu vou examinar aqui e não lá embaixo. A doutora do posto falou. Quando você sair, colocar tênis. Tá bom. Vamos lá colocar. Macaco é 17. Vai te fazer bem, hein. Tá bom. Faça, amor. Pega a balda aqui, ó. Põe dentro do tênis. Oi? Pega a balda aí, põe dentro do tênis. Tá bom. Pô. O tênis é pra ajudar o vô. Põe dentro do tênis. Põe dentro do tênis. Põe dentro do tênis. Não tem coisa com ele, não. Viu? Coloca o tênis. Ele já nem me põe. Não. É 12. 12 é elefante. Coloca o tênis. O tênis. O 12 é um elefante. Coloca o tênis. Vem. 11 é cavalo. Vai. Vem cá. Vem. É pro seu bem. Vem. Vamos. Eu te ajudo. Vamos lá. Vem. 18 é porco. Eu vou trazer aqui. 16 é elefante. Ele tá de short dele. Ele tá de frente mesmo. Não. Ele vai tropeçar a qualquer hora. Olha que tem meia dele aqui. Ah meu Deus do céu. Leia no banho. Por quê? Por que não? Porque ele é teimoso. Ele é tão bonitinho. Então vai. Vem cá. Põe esse tênis aqui. Põe esse tênis aqui. Oh meu Deus. Põe ele clamar. Põe ele clamar. É pro teu bem. Não é pro nosso não. É pro teu bem. 21? É todo. Não quer por meia? 10 é borboleta. Não quer por meia? 4 é borboleta. Você não quer por... 10 é coelho. Tô falando. Vai. Põe aí essa bosta sua. Ei meu Deus do céu. O bicho só dá... Ele não dá coisa e dá sombra. Porque ele não consegue. Eu progresso. E tá. Aí. Essa foi. Pronto. Vem aí. Vem aí. Vem aí. Vem aí. Vamos lá. E aí, ó. Aí, ó. Ó como é que ficou bonitão. Olha lá. Olha lá. Dá uma errada. Tá louco? Tá bonitão, filho. Tá doidão? Ó. Aqui, ó. Tá doidão? Tá aí, vambora Ó, viu? Tá cedo, hein? Tá cedo Tá cedo Tá cedo nada Tchau, te amo Um ataque de cagada Tá bom, vou lá Tchau Ó, dá uma olhada, estilão dele Ó, tenizão no pé Eita, nós O velho tá ficando chique, hein? Hã? O que vocês acham? Boa Ô Viu? De carro Vamos de carro Onde que é? É lá embaixo, lá Lá embaixo, aonde? Perto da igreja Então Vamos de carro É, pessoal, infelizmente Vocês falam, ah, eu vou ter que andar Eu vou ter que andar Mas ele anda e ele fica mó ruim Então eu não vou ficar arriscando isso, tá? Tem o nome desse cara, né? Vovô O que é isso, senhor? Não é que tem que andar um pouco de a pé Não é que tem que andar um pouco de a pé Ó Chega Vamos, rapaz Não é como não ir pra lá Tá bom Vamos, rapaz Pessoal, é isso Daqui a pouco a gente tá de volta já, hein? Não é como não ir pra lá Obrigado.